Estou aqui em mãos com dois dispositivos Amazon Alexa que foram lançados neste último mês. Este aqui é um novo dispositivo que não existia, o Ecopop, e esta aqui é uma nova versão do dispositivo Ecodot, a 5ª geração. Neste caso aqui é a 5ª geração com relógio, mas tudo que eu falar aqui vai servir para qualquer dispositivo Ecodot de 5ª geração, com ou sem relógio. Além da diferença do formato, que é bem visível, nós temos uma diferença também nos botões aqui acima, no Ecodot 5, nós temos aqui o botão de volume mais, volume menos, o botão de mute, de privacidade e o botão de ação. Já aqui no Ecopop você tem apenas o botão de volume mais, volume menos e o botão de mutar o microfone. E apesar do LED aqui no Ecodot ser na parte inferior e aqui no Ecopop ser na parte superior, ambos apresentam as mesmas funções, que é você ter uma ideia do status de sua Alexa. E aqui ó, no manualzinho mostra todos os status, azul o modo Alexa está ouvindo, vermelho o microfone está desligado, laranja o dispositivo está em modo de configuração, roxo está no modo não perturbe, amarelo tem uma nova notificação, então inclusive você pode pedir aí para ler a notificação. Em verde você está recebendo uma chamada, por exemplo, Alexa diga para atender a chamada. Principalmente com o lançamento do Ecopop, a Amazon acabou aumentando a sua lista de dispositivos Alexas de entrada. O Ecopop, por exemplo, atualmente é o dispositivo Alexa mais em conta do mercado. Lembrando que o Ecodot de terceira geração ainda continua sendo vendido na Amazon, porém o Ecodot de quarta geração você já não encontra tão facilmente no site oficial da Amazon, somente o Ecodot com relógio. Acredite que justamente por conta do Ecodot de quinta geração eles não produziram mais a versão anterior. Como eu sei que há dois tipos de públicos aqui que assistem os nossos vídeos, as pessoas mais diretas e as pessoas que querem saber o porquê que eu dei uma opinião A ou B, então eu vou fazer o seguinte, primeiramente eu vou dar uma opinião para as pessoas diretas. Escolha o Ecopop se você for, por exemplo, utilizar um dispositivo Alexa, principalmente para ouvir músicas, utilizar os recursos de comando de voz internos e também criar rotinas mais básicas. Agora se você é daquelas pessoas que querem saber o porquê das coisas e inclusive conferir alguns testes práticos de áudio, fique comigo nesse vídeo. Para quem está chegando aqui agora no canal, fica o meu convite para inscrever-se e ativar as notificações. E lembrando que aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem links oficiais para vocês comprarem na loja oficial da Amazon, sem juros. Além de vocês não gastarem nem um centavo a mais, você ajuda bastante esse projeto aqui de review continuar. Ecopop e Ecodot 5, ambos lançados em 2023. Não estou colocando outros modelos, levando em consideração que o Ecodot 5 já é melhor do que todos os outros. Então aqui o objetivo é utilizar o Ecodot 5 como padrão. Alexa integrada, compatibilidade com Wi-Fi Bluetooth Low Energy e Matter. Conexão Wi-Fi 2.4 GHz e também 5 GHz. O alto-falante na especificação técnica do Ecopop é 0.23 polegadas maior. Eu fiquei bem surpreso em saber dessa informação, inclusive para testar o Ecopop na prática. Justamente porque eu imaginei que o Ecopop viria com áudio pelo menos semelhante ao Ecodot 4. Que se eu não me engano era de 1.6 polegadas, né? Uma vez que o Ecopop atualmente é o dispositivo mais em conta da Amazon. Não, mas eles surpreenderam. Isso não significa na prática que o Ecopop tenha um volume maior em relação ao Ecodot 5. Bom, na especificação técnica sim, mas na prática é imperceptível basicamente. Inclusive eu fiz aqui uma medição bem simples, nada muito preciso, com decibelímetro aqui do celular. E ambos apresentaram aí a mesma medição de decibéis. Variando um pouquinho para mais ou para menos dependendo da posição do celular. Posso dizer que basicamente ambos possuem o mesmo volume e a mesma qualidade de áudio, incluindo os graves. Grande ponto positivo para o Ecodot 5 é basicamente se você for utilizar, comprar um dispositivo Amazon Alexa para criar algumas rotinas mais avançadas. Uma vez que o Ecodot 5 tem detecção de movimento e na prática você pode criar algumas rotinas, por exemplo, para acender algumas luzes ou por exemplo aí colocar as melhores notícias do dia assim que identifica que você chegou naquele ambiente. Você pode inclusive personalizar uma rotina de presença por horário. Inclusive lá no vídeo do review completo do Ecodot 5, se você quiser assistir, vou deixar aqui no card. Eu mostrei como que eu uso o detecção de movimento e também sensor de presença nas minhas rotinas lá no aplicativo Alexa. Além disso, a novidade do Ecodot 5, que não estava presente no Ecodot 4, é que o Ecodot 5 também tem um sensor de temperatura. E se você já se perguntou, por exemplo, se não dava para ligar o ar-condicionado ou desligar, ou até mesmo um ventilador, algo mais simples aí, de acordo com a temperatura que você tem no ambiente. Então aqui com o Ecodot 5, graças ao sensor de temperatura, você tem a possibilidade de saber qual que é a temperatura, por exemplo, num determinado ambiente, além da temperatura na sua cidade. Quer ver a diferença? Alexa, qual a temperatura hoje? No momento, está fazendo 20 graus Celsius. À noite, a mínima será de 11 graus. Beleza, está fazendo 20 graus e a mínima será de 11. Alexa, qual a temperatura aqui no escritório? A temperatura do escritório está em 23,9 graus. Na prática, eu uso esse recurso da seguinte maneira. Quando a Alexa identifica que aqui dentro do escritório está acima de 25 graus, ela manda o comando para o ar-condicionado e ele liga até, por exemplo, se manter em 22 graus. Inclusive, ele já liga em 22 graus. Então, a sala sempre vai ficar nessa temperatura básica aí de 22 graus. Eu não gosto do ar muito gelado, não. Agora, se você quer também saber algumas informações visuais no display, o Ecodot 5 com relógio é uma ótima opção para você. Você pode ver a hora, mostra também a temperatura, mostra também algumas informações. Por exemplo, Alexa, qual é o valor de 5 vezes 10? 5 vezes 10 é igual a 50. Qual o valor do dólar agora? 1 dólar é aproximadamente R$4,95. Qual o valor do euro? 1 euro é aproximadamente R$5,30. O Ecodot 5 com relógio mostra também as informações da mídia que está tocando. No caso, aqui está tocando uma música do Spotify. E tem um detalhe adicional que é mais mesmo questão de usabilidade, que agora no Ecodot 5 você tem a possibilidade de, com o toque, iniciar ou pausar algumas funções, como, por exemplo, uma música está tocando e você aperta aqui na caixinha, a música aperta a pausa. Apertei play aqui numa música no Spotify e você pode dar o toque, que a música pausa e começa também automaticamente, assim como você pode também controlar alarmes. Vou colocar lado a lado agora um exemplo das duas caixinhas tocando para vocês terem uma ideia da qualidade de som de cada uma. Pode haver uma variaçãozinha pela posição do microfone, que é basicamente aí muito difícil você colocar milimetricamente a posição, né? Inclusive a posição do falante pode mudar um pouquinho. Música 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 Tem uma preocupação também com o pessoal, é se os dispositivos escutam bem, né? Este problema, vamos dizer que se agravou aí com o Echo Show 5, muitas pessoas dizendo aí que é um dispositivo que não ouve bem, apesar de eu ter no Echo Show 5. Até então não tive nenhum problema de comunicação com esse dispositivo, mas a partir daí eu comecei a fazer testes para ver qual dispositivo conseguia ouvir em maiores distâncias. Então eu vou colocar um teste também lado a lado que eu fiz aqui no escritório, a 10 metros de distância do Echo e a 20 metros. Música 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 Muito bem, voltando aqui agora E provavelmente nesse momento você já tenha escolhido o seu dispositivo Lembrando que aqui abaixo tem links no primeiro comentário fixado E também na descrição do vídeo Mas só para reforçar, eu compraria o Ecopop Eu tenho na verdade todos os dispositivos Alexa Antes de ter o canal no YouTube Eu já tinha alguns dispositivos E aí eu fui comprando todos para ir testando Trazendo vídeo para vocês E na verdade eu uso aqui na minha casa e no meu escritório Sem sombra de dúvidas o Ecopop por ser mais em conta É o melhor custo-benefício se você está pensando em comprar um dispositivo para escutar música Para controlar a sua casa inteligente Mas desde que você não utilize rotinas avançadas Por exemplo, como detecção de movimento e sensor de presença E como eu mostrei no vídeo O Echo Dot 5 tem mais funções Principalmente a possibilidade de você criar algumas rotinas e automações avançadas Utilizando detecção de movimento e sensor de presença Lembrando que aqui abaixo do vídeo No primeiro comentário fixado Tem links oficiais para vocês comprarem Na loja oficial da Amazon sem juros Além de vocês não gastarem nenhum centavo a mais Você ajuda bastante esse projeto aqui de review continuar Tchau, tchau Tchau